Nesse vídeo nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Topa? Eu quero te convidar pra você pensar quantas profissões Roberto Carlos já citou nas suas canções. Esse é um vídeo bom para passar no dia 1º de maio, né? Eu vou soltar a vinheta enquanto você pensa. Quantas profissões Roberto Carlos já falou nas suas canções? Agora... Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar 10 canções, 10 canções que citam profissões. Algumas delas se repetem, a mesma profissão, algumas delas a gente vai encontrar mais de uma profissão, mas você vai brincar sozinho depois. Eu vou só dar o start e você vai dar continuidade, tá? Eu sei que você tá fervilhando de ideias, doido pra poder falar. Então faz o seguinte, coloca nos comentários profissões que Roberto Carlos citou nas suas canções, tá bom? E a gente vai pra primeira. Caminhoneiro, claro. Caminhoneiro, uma profissão digna, abençoada e que Roberto Carlos disse que gostaria de ter sido caminhoneiro se não tivesse sido cantor dentre outras coisas que ele falou também sobre profissões. Mas, Caminhoneiro foi citado em duas canções, a música Caminhoneiro e a música O Velho Caminhoneiro. Outro profissional do volante que também foi agraciado com uma música em homenagem foi o... Exatamente, o taxista. Roberto Carlos também falou dessa profissão e exaltou a profissão do taxista. Mas sou um ser humano e só eu sei, às vezes, o que estou sentindo. Roberto Carlos fez música homenageando os professores? Fez. Ah, fez. Mas era um professor de amor, né? Eu acho que mais do que professor, um professor de amor, esse está no topo das profissões. Professor de amor, mais uma canção, mais uma profissão. Vocês vão gostar do professor E muito mais do amor, do amor A profissão de ator, de atriz Ih, já dei. Já dei de bandeja, né? Uma música. Mas vamos lá. A profissão de ator, profissão de atriz, profissão de artista Tem pelo menos duas músicas Ah, atriz e... Exatamente. Meus amores da televisão. No dia que uma delas se casar quase morrer Fez, mente, palco, tudo vai me ouvir Fui me apaixonar Por uma atriz Já vi que teve gente que falou dessa profissão Ah, todo mundo queria ser Lá nos anos 68, 69, 70 Todo mundo queria ser um astronauta E a música O Astronauta Também cita essa profissão Pra pouquíssimas pessoas, né? Pois é Mas uma profissão agraciada Com os versos, com as melodias E com a poesia de Roberto Carlos O Astronauta Um astronauta eu queria ser Tem duas músicas de Roberto Carlos Em que se você parar pra prestar atenção na letra Você vai encontrar situações, insinuações, visões, detalhes De várias profissões Quais são as músicas? Herói calado Ele acorda cedo demais O dia nem clareou Sai de casa aquele rapaz Que nem bem dormiu já acordou E todo mundo é alguém Quantas profissões a gente encontra nessas canções? Depois você detalha e deixa pra mim aqui nos comentários, tá? Mas tem duas canções que falam de profissionais Que são agraciados pelos versos de Roberto Carlos Observe Da semente ao trigo Quantos são? Quantos são? Pra fazer chegar à mesa o pão O pão Do barro até o topo De um arranha-céu Arranha-céu Quantos estão Nessa missão? Eu já citei nove músicas E não sei mais nem quantas profissões Falta uma música citar Hum Hum Qual será? Qual será? Qual será? O profissional dos correios Não lembra? Carteiro? É essa mesmo A música O carteiro olhando o céu Esquece até da carta expressa A música Tudo para E o carteiro olhando o céu Esquece até da carta expressa Quais são as outras profissões Que já foram agraciadas Com músicas Na obra de Roberto Carlos Se você lembra de mais alguma Deixa nos comentários Diga o que você achou do nosso vídeo Por favor Se você gostou Deixe o seu like Traga mais amigos Amigo nunca é demais Tá? Se você não é inscrito no canal Vai me dar muita alegria Saber que você Agora poderá fazer parte do nosso canal E se você quiser conteúdos exclusivos Ou assistir os vídeos Antes de todo mundo Assine o nosso canal Que é isso que você vai ter por lá Receba meu muito obrigado E eu te convido Para estarmos juntos No próximo vídeo Muito obrigado Da semente ao trigo Quantos são Quantos são Pra fazer chegar à mesa o pão O pão Do barro até o topo De um arranha-céu Arranha-céu Quantos estão Nessa missão